Vou falar a você, empresário de Ipoaçu, você que deu visibilidade ao nosso município em toda região. Aqui em Ipoaçu nós temos tudo o que nós precisamos no setor de indústria e do comércio. Para você que elaboramos em especial um jantar, um jantar especial a vocês que na culminância nós teremos um grande baile. Aliás, foi pedido do primeiro jantar que ficou faltando o baile e eu não podia esquecer de colocar na programação. Então dia 1º de abril, conto com a presença de todos na comunidade do São João, que fica logo aqui pertinho do centro da cidade. Todos conhecem, todos sabem onde fica e nós estaremos esperando por você.